Olá amigos, nesse vídeo vamos fazer mais um comparativo entre motos elétricas. Dessa vez entre a LL Motos Odin 2.0 e a GWS K8000R. É isso mesmo, se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Então é isso meus amigos, dessa vez vamos fazer esse comparativo, né? E é uma sugestão do nosso inscrito lá de Parnamirim, no Rio Grande do Nosso, nosso amigo Carlos. É isso mesmo, olha, são duas motos realmente bastante potentes, né? Com essas duas aí você não vai ter problema de carga, você levar outra pessoa na garupa, de subir ladeira, porque não vai ter problema. Não vai ter problema também de pegar uma estrada aí em termos de velocidade. Então são motos realmente muito boas e você vai ficar sabendo mais detalhes nesse vídeo. E antes das especificações, vamos mostrar aqui um vídeo de cada uma das competidoras, né? Vamos mostrar primeiro aqui um vídeo da Odin 2.0. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora é a vez da K8000R, veja aí o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso, então vamos a um comparativo aqui, para você ver e tirar suas conclusões, qual seria a melhor. A Odin 2.0 conta com motor de 6.000 watts nominal e 10.000 watts de pico. A K8000R tem motor de 8.000 watts nominal e 29.300 watts de pico. A bateria da Odin 2.0 é de 72 volts 100 amperes. Já na K8000R a bateria de 96 volts 80 ou 100 amperes. Velocidade máxima na Odin, 113 km por hora. Velocidade máxima na K8000R de 150 km por hora. A autonomia naquele modo, né, bem devagar, autonomia de 200 km na Odin e autonomia também de 200 km na K8000R. Carregamento, olha, é coisa de 10 horas, afinal de contas é uma bateria bastante potente. Na K8000R chega a 8 horas de carregamento. Bateria, olha, a Odin 2.0 oferece 1.500 ciclos de garantia, é muito boa. Já a bateria da K8000 não foi fornecida, essa questão da bateria de quantos ciclos, né. Agora, a questão de alarme. Tanto a Odin quanto a K8000 tem alarme. A aplicativo, a Odin 2.0 não conta com aplicativo. Já a K8000R conta com aplicativo. O peso, na Odin 2.0, 187 kg. Na K8000R na faixa de 158 kg vazia. Pneu traseiro, na Odin 180, 55, 17. Pneu traseiro, na K8000R 160, 60, 17. Pneu dianteiro, na Odin 2.0, 110, 70, 17. Na K8000R é 120, 70, 17. Quanto a questão do plug-in para conector T2, aquele que você pode carregar em qualquer eletroposto pelo Brasil. A Odin conta com esse plug-in. Já a K8000R não conta com plug-in T2. Freios dianteiro, na Odin 2.0 é disco duplo, como é também na K8000R. Freio traseiro, um disco apenas. Também na K8000R é um disco na traseira. Modo de condução, na Odin 2.0 são três modos de condução. Já na K8000R é via Bluetooth, ou seja, ela é parametrizável. Carga útil, na Odin 2.0, 296 kg. Na K8000R, 210 kg. Garantia da moto, dois anos da Odin 2.0. Na K8000R é um ano de garantia. Prazo de entrega, da Odin 2.0. Olha, a LL Motors já fracassou em umas duas tentativas de marcação de prazo. Então, ou seja, não informado, porque não tem prazo ainda. No caso da K8000R, o prazo de entrega é de 75 dias. Agora, vamos ao preço, que todo mundo gosta de saber o preço, pra ver se se encaixa dentro das suas possibilidades. A Odin 2.0 está custando, hoje em abril de 2023, 28 mil reais. 28 mil reais. Já a K8000R está custando 49.240. 49.240 reais. E aí, meus amigos, o que vocês acharam desse comparativo? O que acharam dessas motos, né? Realmente, eu acho incrível, né? Eu já testei a Odin 2.0. E, realmente, eu gostei bastante dela, né? Força, né? Ou seja, resistência, ela tem de sobra, né? Ainda não testei a K8000R. Mas, com certeza, a K8000R é um avião, é um foquete, é uma coisa assim fora de série, né? Então, ou seja, veja aí qual seria a sua, no seu ponto de vista. Deixa aí nos comentários qual seria essa opção, né? Agora, lembrando, né? A questão de tecnologia, de preço, etc, varia bastante, né? Então, se você está com o Odin 2.0, você vai de Odin 2.0. Se você está mais folgado, aí eu recomendo você a K8000R, com certeza, né? Então, é isso, meus amigos. Mais um vídeo do canal. Se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações e deixe os seus recados aí nos comentários. Sugira também novas matérias, novos vídeos, que isso é muito importante para o canal, tá ok? Um abração e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí